Boa tarde, crianças! Vamos hoje começar nossa atividade, marcando a data de hoje no nosso calendário. Hoje, dia 14 de julho de 2020, terça-feira. Pega lá e marca se hoje tá sol, se tá chovendo, se tá nublado. Marque a cor do dia de hoje e vamos pegar o nosso livro 1 na página 151. Na página 151, a gente vai ver que tá aparecendo aí, o que é que tá aparecendo? É uma baleia. Você já ouviu falar da baleia cachalote? Então, a baleia cachalote é a maior baleia com dentes que existe. Ela diz assim, sou a maior baleia com dentes que existe, tenho cabeça grande e retangular. Adoro mergulhar nas águas profundas para procurar lulas colossais, meu alimento preferido. Posso permanecer muito tempo dentro da água sem respirar. Então, você viu como que é? A baleia cachalote é a maior baleia que existe. Nossa, ela é a maior baleia com dentes que existe. Então, você viu que grande que ela é? Você já conhecia a baleia cachalote? E você conhece outras baleias? Você já viu outras baleias? Você conhece a baleia jubarte? Então, a gente pode avistar a baleia jubarte lá na região costeira do sul da Bahia, lá no litoral da Bahia, num lugar chamado Abrolhos. Lá é o maior berço de reprodução dessa espécie. As jubarte vivem em média 60 anos e se alimentam de pequenos camarões. Então, a gente viu que a baleia jubarte é outra baleia que vive nos mares do Brasil, né? Então, você conheceu hoje a baleia jubarte e a baleia cachalote. Então, você vai desenhar aqui, vai escrever aqui, escreva o nome de outra baleia baleia que você conhece. Você conheceu a baleia cachalote e a outra baleia que você conheceu é a baleia jubarte. jubarte. Escreve aqui jubarte e desenha a baleia jubarte, tá? Então, a gente conheceu as baleias, agora a gente vai lá na página 203 do livro 2. Na página 203 do livro 2, você vai ver que tem essas figuras, né? Essas figuras que são o caranguejo, toalha, baiacu, cachalote, pá, castelo, lula, concha. Então, você vai ver que tem umas palavras que começam com a letra C. Quais são as palavras que começam com a letra C? São essas que estão pintadas de cor de rosa. Então, a gente está vendo que aqui está pintado. O caranguejo começa com a letra C, toalha não começa com a letra C, baiacu não começa com a letra C, cachalote começa com a letra C, pá não começa com a letra C, castelo, castelo, castelo começa com a letra C, lula, lula não, concha, concha começa com a letra C. Então, você aí no seu livro vai pintar as palavras que começam com a letra C, que são Essas palavras começam com a letra C. Essas palavras começam com a letra C. E vamos lá na página 149, lá do livro 1. Vamos voltar lá no livro 1 para fazer uma brincadeira. No livro 1, na página 149, tem uma brincadeira para vocês fazerem. Vocês vão lá e vão ver que tem que ir para o encarte. O encarte é na página 207. Então, na página 207 tem o encarte e vocês vão ver que tem esse joguinho. Esse joguinho é a trilha. Nessa trilha, você vai precisar desse tabuleiro, de um dado e de fichas. Cada criança deve escolher uma ficha com cor diferente, verde, azul ou laranja. Que pode ser de tampa de garrafinha, pode fazer um papelzinho, enrolar um papelzinho verde assim. Azul, verde, laranja. Quantas crianças tiverem, tem que ser de cor diferente. Cada um tem a sua fichinha. E daí, cada jogador vai lançar o dado e andar na trilha de acordo com o número que tirou. Daí, quando o jogador parar em uma das casas, que tem o número 2, 7, 10 e 20, ele tem que ler a mensagem que está ali na página 149, né? E seguir as orientações dadas. E vence quem chegar primeiro a última casa. Então, tirou ali 2, fique uma rodada sem jogar. Se tirou 7, volte para o início do jogo. Se caiu na casinha 20, você vai avançar duas casas. Se caiu no número 10, vai voltar duas casas. Então, voltar duas casas é ir para o número 8, né? E se caiu no 2, fique uma rodada sem jogar. Então, a mamãe vai jogar com você e vai ver quem chegar primeiro na última casa, que é o número 30, é o vencedor. Então, essa é a brincadeira para vocês fazerem, tá? Podem fazer várias vezes, sempre que quiser jogar esse joguinho, é só pegar lá o dadinho, o tabuleiro e as fichas e brincar de trilha, tá? Então, essa foi a nossa, as nossas atividades de hoje. E façam com carinho, brinquem bastante, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês!